Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos lavar o que? Louça! Mais louça, gente. Dessa vez eu acumulei bastante, mas eu acho que já teve acúmulos maiores, tá? E hoje eu cheguei do serviço muito, muito cansada e nem fui pra academia. Então, o que eu resolvi fazer? Dormir um pouquinho, descansar a cabeça, descansar o corpo. E agora eu vou lavar a louça. São exatamente, deixa eu ver aqui, 8 horas da noite. Então, hoje é sexta-feira, dia de comer pizza. Eu vou deixar a pizza no forno pra dar aquela pré-aquecida, né? Que é a pizza sempre pronta. E vou lavar a louça juntamente com vocês, tá, gente? Bom, geralmente a pizza que a gente come na sexta-feira ou no sábado, a pizza da Edilza, né? Que é uma pizza caseira, que ela faz a massa, uma pizza super generosa. Só que dessa vez vai ser essa Seara Pizza Lombo com Catupiry, gente. É difícil a gente pegar, mas como foi no mercado ontem, trouxe essa caixa de pizza pra gente comer hoje. Não sei se vai dar pra nós quatro, né? Mas geralmente eu como uma parte, né? Quando eu não tô com muita fome e o resto eu gosto de comer salgadinho, né? Com Coca-Cola, né? Então, isso aqui é 12 minutos de forno, né? E isso aí, é a pizza de lombo com catupiry congelada. E aqui tá a Meg. Oi, Meg. Fala oi pra todo mundo aí. Não ignora, olha pra gente, Meguinha. Dá a patinha pra mãe. Senta, Meg. Senta. Senta, meu amor. Dá a pata aí, gente. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Meguinha, sou uma ótima campanheira. Então, vamos lá, gente. O tripé tá em cima da pia. Então, eu vou colocar o tripé aqui em cima do balcão. E tá uma sujeirada. Não repare, gente, por favor. Porque eu prefiro descansar do que lavar louça. Sério. Sério mesmo. Hoje é dia até eu lavar louça, né? Porque a Mirella lava um dia sim, um dia não. Agora que vai começar as aulas, eu falei pra ela me ajudar à tarde, né? Pelo menos. Então, tem muita louça suja aqui, gente. Olha, os pratos praticamente quase todos usados. Porque eu vou precisar comprar mais pratos, comprar copo. Aqui foi que nós fizemos antes uma carne de batata. Aquela que a gente faz batata cozida com queijo, com leite por cima. Nossa, uma delícia. Meu esposo faz muito super bem. E a coca de ontem, mas tem outra na geladeira. Então, é isso aí, gente. Se olhar bem, não tem muito não, né? Eu acho que a canseira aqui era maior, né? Então, bora. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Acabei de lavar a louça. Lógico que o vídeo vai ser bem na velocidade, bem mais rápida, mas eu vou falar o tempo que eu acabei. São 8h49. Então, foi esse tempo que eu falei pra vocês era 8h e pouco, né? Então, faz uns 47 minutos que eu tô lavando louça. A Meg tá comendo a raçãozinha dela lá já, já tá jantando, né, Meguinha? Tá jantando, né, coração? E aí, eu vou fazer essa pizza, né, da Seara, que tem que deixar pra fora pra descongelar, né? Porque bem congelada, ela já descongelou. A caixa parece grande, mas quando a gente abre, a pizza é pequenininha. É tipo um McDonald's desse tamanzinho, né? Gente, o McDonald's é tão gostoso, mas é tão pequenininho, né? E eu tô achando que vai ser pouco pra nós, porque essa pizza perto da caixa é bem mais pequena. E como que engana, gente? E é assim, você tem que deixar o forno pré-aquecido 15 minutos, né, na 200 graus. E depois esperar 12 minutos pra dar aquela assadinha por cima. Olha, gente, o tamanho dessa pizza. Era pra ter comprado duas, pelo menos, pra quatro pessoas. Tem que ser duas dessa. Mas tem arroz, tem arroz pela feijão, vou ter que fazer amanhã. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de ver eu lavando essa louça. Tem gente que gosta de ver de lavando louça, né? Pode pensar bem, eu gosto de lavar louça, gente. E a amiguinha tá aqui comigo, ela sempre comigo, sempre perto de mim. Mas a bichinha tá com fome, hein? Olha, muita fome, né, bebezinha? Tá gostoso? Então é isso, já já é nós que vamos jantar, né? E eu vou comer meu salgadinho, que eu gosto de comer salgadinho. E é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem comigo e tchau!